Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Futs E eu sou o Teodoro 1 E qual que vai ser o vídeo de hoje? E hoje eu vou fazer um vídeo ensinando o pulinho aí Então o Teodoro vai fazer o tutorial do pulinho aí E só, faz aí Tá Então, primeiro passo Você fica assim, ó Pisando na bola, ó Com dois pés Ó Então, segundo passo Aí Você puxa E joga ela pra lá Então rapaziada, eu vou mostrar o pulinho aqui, ó É isso, é isso Então E puxa Então Então rapaziada Bora aqui Vai logo Vai, vai Então rapaziada Você Você puxa E já dá uma pisada Deixa eu ver com Aqui, ó O adversário vai pensar que você vai ir pra frente E já vai dar uma pisada Vai, mostra Tchau Tchau Tchau, vem Então é assim Então é assim Espera Pera, o que eu falei mesmo E sei Nem eu E aí E aí Então, gente Se for o vídeo Se inscreva Deixa o like Deixa o like também, né Deixa o like também Deixa o like também E lá no cenário Manda o salve É Pega 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 Não, vem pegar sério Vem Não, vem pegar sério Então rapaziada Voltando aí no cenário Para mandar o cinco salve Então vai o salve aí Salve E é isso